Quem quer fazer o meu canal todo mundo com vocês e começando a ver aqui canalha de cristão e a pedido de algumas pessoas a perder algumas pessoas e a pedido do meu amigo Paulo que ele me pediu aí ó que ele fez esse pedido e eu vim aqui né não tava muito afim que eu não sou muito de gravar vídeo assim, não gosto muito de vídeo de blogueirinha, mas a pedido eu estou aqui para fazer, perguntou como eu fiz para achar meu cabelo cacheado, para quem não me conhece, eu tive meu cabelo ondulado, porém baixinho, sempre baixinho, usava muito gel, muito creme, normal mesmo, cabelo liso, e esse ano decidi assumir meus cachos, né? Não assumir, ter de vez cacho, melhor falando, e eu fiz essa transição de cabelo, e muita gente me pergunta como é que eu fiz para deixar assim, como é que eu fiz para deixar assim, e a turma fala porque eu acho que a turma gosta, achou legal, achou bonito, muitas pessoas falam que gostam, muitas pessoas falam que não gostam, como minha mãe e meu pai, mas estou aqui firme e forte, enfim, vamos lá rapidão, primeiramente, eu tive que assumir que esse pensamento que ah, vou ter que deixar algumas coisas, vou ter que focar em outras coisas, para poder ficar da forma certa, para poder expir outra coisa, cabelo cacheado, tem que ter paciência, paciência, quem tem, ah, eu não aguento, ah, eu não aguento ficar tanto tempo com isso assim, ah, eu não aguento fazer isso, então é melhor desistir, não deixar, porque tem que ter paciência, no começo mesmo eu tive paciência, porque meu cabelo estava baixinho, e eu já estava usando o creme, para deixar ele cacheado, aí você me pergunta qual o creme que você usava, o creme que eu usava é esse aqui, ó, esse foi o que eu comecei, esse foi o que eu comecei, para você ver como foi que eu comecei, desde o começo do ano, claro que ele não ia aguentar, né, olha o tamanho do pote, mas já está vazio já, esse escala aqui de barbosa foi o que eu comecei, não somente ele usava também outros também, mas é que, em específico, e, tipo, você molha o cabelo, a forma que eu faço, eu molho o cabelo, e sempre mexia muito assim, porque isso ajuda muito no crescimento do cabelo, você deixar ele bem solto mesmo, isso ajuda a forma dele de crescer, tá ligado, aí ele cresceu bem rápido, vai, o incrível que o país já cresceu rápido, aguentando um tamanho legal, né, um tamanho legal, eu usei diferente, tem gente que usa cabelo cacheado, é, degradê americano, que é o cacho até essa parte aqui, né, e tem outros que é o cacho completo, eu não, o meu corte é normal, tá ligado, eu corto aqui embaixo, no estilo disfarçado aqui normal, e em cima os cachos, então os meus cachos estão na parte de cima do cabelo, né, acho que já estava passando o limite já, e, enfim, outra coisa, de noite, não molhe o cabelo, só se for uma emergência, só se, tipo, você jogou bola na praia, foi pro luar da igreja, que acontece isso muito comigo, foi pro luar da igreja, e chegou o cabelo cheio de areia, pronto, aí você pode lavar, porque é uma emergência, o cabelo tá coçando, é melhor eu lavar mesmo, agora é bom você secar muito, 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 secar ele, deixa ele bem seco mesmo, bem ruim mesmo, deixa ele no fluim, mas, é, não durma com ele molhado, porque é pior, uma, vai molhar seu travesseiro, uma, você vai ficar desconfortável, e outra, seu cabelo vai ficar, vai ficar morfado, morfado mesmo, é horrível, é horrível mesmo, e o cheiro fica até horrível também, então, você tem que cuidar bem, outra coisa, usar shampoo e condicionador, outra coisa que eu quero aqui, deixar pra vocês, é gasto, é gasto, eu hoje fico feliz, porque minha mãe também tem cabelo cacheado, e eu não preciso tá gastando tanto, mas é gasto, olha, o creme, o shampoo que eu uso de cabelo, é esse Monange aqui, que é para caixa, olha, qualquer tipo de shampoo, é, Monange, suave, deixa eu ver aqui, outro aqui, e alguns que é conhecido sim, um pouquinho, um pouquinho, que é para caixa, você pode usar aqui, eu acho que ele ajuda bastante, mas eu sou acostumado a usar Monange suave, que é para cabelo aqui, esse é o shampoo que eu uso, e esse aqui é o condicionador, condicionador suave, eu acho que qualquer mercadinho você encontra, tá ligado? Aí eu passo o primeiro shampoo, mexo mesmo nele para tirar sujeira, e depois venho com condicionador, tá ligado? Mexo muito nele, pego o creme, no caso, o Scala, né, que agora eu não tô usando mais o Scala, tô usando o outro, nem lembro qual é o nome, velho, tô usando esse agora, aí eu pego, pego ele, boto na manhã, tem gente que fala assim, ó, puxando, cada um tem sua forma, tá, eu não falo dessa forma, eu boto nele e espalho ele mesmo o cabelo, faço esse jeito aqui mesmo, espalho ele, espalho ele, não tem como mostrar agora, é porque eu molhei ele, que acabei de lavar, aí eu não posso, eu não passo ele logo em seguida, isso é uma coisa minha, que eu aprendi com o tempo, tipo, ele tá muito encharcado mesmo de molhado, e já passava o creme, eu não gosto, se você também não gostar, isso também vai de cada um, né? Mas enfim, gente, é isso, você que gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, manda pra geral, esse é a minha, esse é um pouquinho da minha transição do cabelo, é, normal, crespo, normal, para o cabelo cacheado, né? Então é isso, né, rapaziada? Você que gostou, compartilha, comenta aí, é nóis, você que tá vindo pelo Instagram, manda pro seu amigo aí, seu amigo que tem vontade de deixar o cabelo cacheado, pra ele ver um pouquinho dessas dicas, e assumir, vai, o começo é difícil, porque as pessoas olham e falam, ah, tá feio, ah, tá isso, porque tá pequeno e não tem uma fórmula muito boa, então você vai ter que se lidar com as críticas, né? Porque crítica vai ter muita, mas você vai ter que lidar com isso, e passar por cima, né? Porque quem critica muitas vezes, de uma forma de desmerecer o que você tá fazendo, é porque não tem capacidade de querer alcançar aquilo que você tem, que é a paciência e a determinação, então não ligue para isso. Crítica construtiva, abrace ela, guarde, mas crítica que quer desmerecer você, você chuta, joga pra fora, porque não é pra crescimento seu, amém? Tamo junto, meu povo, Deus abençoe a sua vida. Falou!